Causos que o povo me conta É rapaz, é muita história viu A gente que vive na estrada A gente que está sempre ancorado em algum lugar A gente que está sempre conhecendo um amigo Ou visitando aqueles velhos amigos Tem sempre uma história Tem sempre uma historinha para você ouvir E essa é muito interessante Contam que lá Lá do São José do Egito A Fé Maria, lá para o sertão pernambucano Diz que certa vez Doze violeiros estavam trocando farpa Você sabe o que é farpa, né? É justamente aquele Canta um, a outro canta outra A outro diz, tal Grandes poesias, né? Aqueles temas maravilhosos, tá entendendo? E o pessoal chega lá e diz Olha, o mote é esse E em cima daquele mote Eles improvisam, assistiam, decacilo Mas eles estão sempre fazendo Suas orações Que eu chamo de orações Tá certo? Porque é uma coisa linda São pérolas Então dizem que os dois Tal, 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 tal E acontece Nessas cantorias De repente você chega Bota a sua frase do mote Aí eles vão Tal, tal, tal Há um bebo Sempre tem que ter um bebo, né? Bebo chegou Levantou o dedinho Eu queria que vocês tirassem Um mote O violeta disse Cidadão, não é assim O senhor tem que botar o seu mote Lá, ali onde estão aqueles Quando chega a sua vez A gente disse Não, porque eu queria Que fosse agora Não, agora não dá E ficou aquela confusão A cantoria parou E aquela agonia toda E tal, tal, tal Aí o delegado Tava na cantoria E eu sei que o delegado Foi lá E disse O que é que tá havendo? Aí o cantador Olhou assim O delegado Dizia Esse cidadão aqui Que tá atrapalhando A nossa cantoria Mas o que é que tá havendo? Não, porque ele tá querendo Que a gente tire um mote Pra ele e tal, tal Mas o cara olhou Mas rapaz Não é assim Você tem que botar lá Chegar a sua vez Né? Do seu mote Não, mas eu queria Que eles tirassem agora E ficou aquela confusão Toda e tal Aí o delegado Disse, rapaz Isso é um bebo chato Danado Então é pra não aturar Esse cara Não dá pra vocês tirarem Fazer qualquer coisa Aí disse Qual é seu mote? Tal, meu mote É turutututututu Ó Então o delegado Olhou assim Pra os violeiros Olhou pros cantadores E aí? O cara Piorou E agora? Como é que é? Ah, mas não tem como O senhor Encontrar outro Não Eu disse Não Meu mote É turututututu Aí um dos cantadores Você vai tirar Esse seu mote O senhor Vai embora Ele disse Na hora Eu vou embora Até na cantoria Eu quero ver Se vocês são bons Aí eu Pegou assim Aí disse Eu fui uma farinhada Na aldeia dos Tapuia De C50 da Cuia Eita Festa animada Tinha mandioca ralada Farinha quente Beiju E a roda do caiquitu Era grande Era pesada E a servadeira Danada Turutututututu Olha o bebê Será por aqui mesmo Olha o ar Saiu Depois de um dessa São coisas Muitos causos Que o povo me conta É isso aí Tchau 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 Tchau